Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do lançamento oficial da nova Honda CB750 Ronit que é apresentada lá na Europa. Eu fiz um vídeo recentemente falando tudo que eu já sabia e agora finalmente foi lançado oficialmente pela Honda e vamos trazer todos os detalhes aqui nesse vídeo. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, beleza? Trazemos vídeos bem informativos, assim como esse, todos os dias aqui no canal, tá? Então deixem aquela força. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Após muita antecipação, a Marcas traz de volta à vida sua lendária esportiva média e agora com uma pegada bem diferente que a gente vai explicar durante o vídeo. Para quem estava há meses aguardando o renascimento da Honda Ronit, a espera chegou ao fim, tá? Durante o Intermote, acho que chama assim, tá? 2022, que é o maior evento de motocicletas aí lá na Alemanha, a Honda revelou a nova CB750 Ronit 2003. Não é mais um conceito e deve chegar aí às concessionárias europeias já nos próximos meses, tá? Depois de ter despertado aí no nosso interesse com o esboço do design, sem mencionar a recente, né, revelação do novo propulsor de dois cilindros. Aí, a versão de produção da Honda, a ICB Ronit, né, 750, finalmente apareceu ao vivo e o icônico nome deve continuar tentando atrair novos clientes de esportivas médias, de média e cilindrada, né? Então, mudou muita coisa, mas a ideia, o conceito, né, ainda é o mesmo, tá? Vamos começar com o motor, tá? É um bicilíndrico paralelo de oito válvulas. Ele tem aí uma arquitetura totalmente nova, refrigerada a líquido, com 755 centímetros cúbicos de capacidade, aí, tá? Que... mancais, né? Que separam os cilindros de combustão em 270 graus e comando único da válvula, tá? O diâmetro dos cilindros é de 87 milímetros e o custo é de 63,5 milímetros. Em resumo, esse propulsor é capaz de entregar 92 cavalos de potência a 9.500 rpm e 7,65 kg de torque a 7.250 rpm. Com isso, a Honda declara que a nova CB750 Honda de 2023 tem velocidade máxima de 202 km por hora, né? A nova geração da esportiva está utilizando o câmbio de seis velocidades e a hebreagem tem acionamento aí assistido e é do tipo deslizante, tá? Esse motor se encaixa perfeitamente dentro de um novo design de chassi de aço do tipo diamante. A Honda afirma que o quadro da moto pesa apenas 16,6 kg. Uma Honda CB650R, que é menor, tá? Tem um chassi mais pesado com seus 18,5 kg, né? Então dá pra perceber aí a grande evolução em relação a isso. A suspensão utiliza aí o garfo da Showa, que é o SFFBP invertido com 41 milímetros de diâmetro nos tubos e 130 milímetros de curso. Já na traseira, há um amortecedor monoshoque e um braço oscilante do tipo Prolink, que oferece aí 150 milímetros de curso. A frenagem é duas pinças, né, Nissin, de quatro pistões montadas aí radialmente na frente com discos aí de freio de 296 milímetros de diâmetro. Um de pistão, né, único com disco de 240 milímetros aí, no caso, na traseira, tá? A nova Honda CB750R, de 2003, também vem aí com ABS de dois canais e rodas de alumínio fundido de 17 polegadas. O peso, em ordem de marcha da nova CB Ronet aí, é de 190 kg. A distância entre eixos é de 1.420 milímetros e a altura do assento é de 795 milímetros, tá? Vamos falar em milímetros pra ficar mais específico. Outra característica aí, né, que inclui aí o sistema patenteado, que é o Vortex Flow Duke da Honda, tá? Projetado para canalizar o ar mais eficiência, né, para dentro da caixa de ar, otimizando aí a mistura ar-combustível. Os cilindros possuem um revestimento de carboneto de níquel silício, que a Honda já utilizou anteriormente na CBR1000RRR Fireblade, bem como também a CBF450R, né? Se alguma coisa foi para a moto maior de cilindrada, é um ponto positivo, né? E quanto à parte eletrônica, né, vamos falar aí de tecnologia aí na moto. A Honda, né, Ronit, tem aí acelerador eletrônico, o que torna possível aí oferecer quatro motos diferentes de condução, que é Standard, Sport, Rain e User, variando a entrega aí de potência do motor, freio motor, controle de tração e do controle também para evitar empinadas não desejadas. O painel de instrumentos, com tela TFT de 5 polegadas, traz até indicador para mudança de marcha, que é o Shift Lite, né? Além disso, o sistema da Honda, Smartphone Voice Control, é compatível tanto com Android quanto iOS, então o seu celular vai ser compatível, né? Prometendo aí conexão via Bluetooth com o smartphone. A tecnologia já está disponível no Brasil, só que somente na CB1000R. A Honda, Ronit 750, 2023, virá em quatro opções de cores para o mercado europeu, tá? Para o mercado europeu. Tanto a... temos aí a Glary Wright, como o Grafine Black, bem com uma moldura metálica, né? Red Flame e garfos vermelhos anodizados. E as outras duas opções de cores, como a cinza e metálico e o amarelo Goldfish Match, né? Tá? Atualmente, a Honda Motors Europa só revelou a Honda de CB750 para o mercado europeu. O preço e a disponibilidade variam de acordo com a região. Segundo a Honda do Reino Unido, tá? O preço anunciado da moto parte de 7 mil libras, né? O que corresponde hoje a 41.616 reais, tá? Mas enfim, galera. Cairia bem aqui no nosso mercado, substituindo aí a 4 Caneco, né? Que é a CB650. Cara, eu digo que o Caio iria muito bem e poderia ter as duas, né? No mercado, eu acho difícil o marketing da Honda aceitar isso, mas poderia, né? Já que são duas motos a CB650 e a Hornet são motos, assim, queira ou não, mesmo sendo de média cilindrada, sendo naked, tem dois gostos distintos, né? Vai ter gente que vai querer o 4 Caneco, vai ter gente que vai querer a Hornet, né? Com aí dois cilindros só e com uma pegada totalmente diferente. Mas enfim, deixa aí nos comentários. Prefere qual? A que temos hoje aqui ou essa Hornet apresentada agora pra vocês? Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui, né? Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais, tá? Valeu!